Crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, nós iremos dar continuidade, certo? Ao capítulo que fala sobre figuras planas, certo? Já iniciamos ontem esse capítulo e hoje a gente vai dar a sequência. Só que hoje nós iremos estudar polígnos, certo? E ângulos, tá bom? Referente às figuras planas, tá certo? Iremos hoje encerrar esse capítulo para que na próxima aula podemos iniciar um outro capítulo novo, tá certo? Então, peguem o LV4 de vocês e abram na página 76. Temos aqui na página 76 os polígnos. Vamos começar com os polígnos e depois damos a sequência nos ângulos. O que são polígnos? São figuras planas formadas por segmentos de retas, por retas, que se fecham e não se cruzam. Ó, segmentos de reta, ó, são retas fechadas, certo? E que elas não se cruzam, elas não podem fazer isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é quando elas se cruzam, uma com a outra. Então, quando isso acontecer, ela não é um polígono, tá bom? Temos aqui algumas, certo? Agora, os polígnos também, né, que são figuras planas, certo? Fechadas com segmentos de reta, elas também possuem os nomezinhos delas, certo? De acordo com os lados, quantos lados ela tem, ela tem o nomezinho dela. Vamos ver agora esses nomes. Eu tenho aqui, a figura que tem três lados, eu vou chamar de triângulo. A figura que tem quatro lados, eu vou chamar de quadrilátero. E a figura que tem cinco lados, eu vou chamar de pentágono. Seis lados, hexágono. Sete lados, heptágono. Oito lados, octógono. Nove lados, eneágono. Dez lados, decágono, certo? Então, dependendo da quantidade de lados, vocês sabem que ela tem o nomezinho dela, tá certo? Vamos ver só aqui um exemplo, olha só. Vou pegar esse polígono aqui, ó, essa figura plana aqui, ó. Vou contar os lados delas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela tem oito lados. Então, ela vai ser um octógono, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou pegar essa daqui, ó. Um, dois, três. Se ela tem três lados, ela é um triângulo, certo? Então, dependendo do número de lado, tem o nomezinho dela, certo? A seguir, você verá algumas figuras planas. Elas foram agrupadas de acordo com as características que apresentam em comum. Então, nós temos aqui os polígnos e temos aqui os não polígnos, certo? Vamos lá. Olha só, os polígnos, como vocês podem ver, eles seguem aquelas sequências, segmentos de retas, e elas não estão cruzando, certo? Elas não se cruzam. Essa daqui, ela não é um polígono, porque, ó, essa figura aqui, ela está cruzando uma com a outra. Certo? Essa daqui é um círculo. Nós já vimos que círculos, né, são redondos, não são retas. E o coração também não tem segmentos de reta. E essa daqui também não tem um segmento de reta. Por isso que elas não são polígnos, tá bom? Para ser polígnos, tem que ser segmentos de reta. O nome já diz, reta. Horizontal, vertical, tá certo? Temos aqui a primeira questão da página 77 do livro de vocês, certo? Vamos ler aqui. Com o seu colega, vocês estão em casa, identifique algumas características que diferem o polígono de um não polígono. Então, ele está pedindo para você escrever qual a diferença de um polígono para o não polígono. Então, vamos lá. Os polígono são segmentos de reta. Opa, letra maiúscula, deixa eu voltar aqui. São segmentos de reta que não se cruzam. E os não polígono são curvas. Como vocês podem ver, são curvas, certo? E se cruzam. Tá bom? São curvas. Curvas não são polígnos. Ok? E agora nós vamos para a página 77. Tá certo? Vamos dar continuidade com a segunda questão. Na imagem a seguir, você vai pintar de azul os triângulos, de verde os quadriláteros e de vermelho os pentágonos ou hexágonos. Primeiro vamos pintar de azul os triângulos. Vou marcar aqui para eu não me perder, tá certo? Vou colocar aqui na cor azul. Vou colocar um azul claro. Os triângulos. Vamos ver onde é que tem triângulo para a gente pintar. Vamos lá. Bem aqui, ó. Tem um triângulo, ó. Certo? Bem aqui também, ó. Tem outro triângulo. Bem aqui, tem outro triângulo. Isso aqui vai custar um pouquinho, porque é para eu pintar aqui no mouse, certo? E vocês vão fazendo de vocês aí. Bem aqui embaixo, tem outro triângulozinho. Ok. Ó, aqui também tem outro. Ok. Vamos ver mais onde tem. Aqui também, ó. Esse aqui é tão estreitinho. Juntando com esse aqui também. Triângulo. Aqui do lado também tem outro, ó. Você... Pronto. Vamos ver onde mais tem. Vem aqui no meio, já ia esquecendo, ó. Aqui também. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez triângulos. Ok. Vamos agora para, de verde, o quadrilátero. O quadrilátero é o quadrado. Deixa eu ver a cor verde. Botar um verde claro. O quadrado. Temos aqui um quadrado. Achei o primeiro, ó. Aqui também, ó. É um quadrado. Tia, esse aqui nem parece com um quadrado. É um quadrado. Ele tem quatro lados. É só você contar os lados dele, tá certo? Tá certo? Quatro lados. Não vou pintar muito bem, não, porque senão a gente vai custar muito aqui nessa aula, tá certo? Tá aqui só mais ou menos. Aqui também é um outro quadrado, ó. Lembrando que o quadrado é quando tem quatro lados. Vamos ver onde tem mais. Aqui tem outro quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Os quadrados são maiores para pintar. Aqui tem outro quadrado. Um quadrado. Um quadrado. Aqui também é um outro quadrado. Aqui parece um triângulo, mas não é. Essa partezinha aqui, ó. Certo? Não é parte de um triângulo. É um quadrado. Certo? Para não se confundir com essa figurazinha aqui, certo? E aqui tem outro. O que sobrar vai ser o pentágono ou hexágono. Pentágono é que tem cinco lados. Certo? Ok, eu acho que eu já apitei todos os quadrados Deixa eu ver aqui Pronto O que sobrou de vermelho é o hexágono Certo? Esse aqui é o hexágono, bem aqui, ó É um ladozinho, certo? Ele parece com um quadrado, mas não é Ele é um hexágono Ele é um pentágono Um, dois, três, quatro, cinco Com esse ladinho que ele tem bem aqui, ó Ele é um pentágono, certo? Então ele é da cor vermelha Vou engrossar aqui um pouco mais o lápis Porque fica melhor pra pintar Aqui também, certo? Ele é um pentágono Por causa desse ladozinho que ele tem bem aqui Certo? Esse aqui também Temos esse aqui também do lado, ó Esse aqui é um hexágono Ele tem seis lados Esse daqui, ó Se você contar direitinho Ele tem seis lados Esse aqui de baixo Um, dois, três Quatro, cinco É um pentágono Cinco lados E aqui o último Pra gente finalizar Tem seis lados, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis É um hexágono Eu falei pra vocês Não vai ficar perfeito, perfeito A pintura, tá certo? Mas vocês devem pintar aí Bem direitinho, ó Certo? Fica desse jeitinho aqui, ó Então vamos ver quantos triângulos Nós temos Deixa eu colocar aqui Quantos triângulos? Um Ó, o azul, né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez triângulos Né? Vamos contar de novo, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez triângulos Certo? Vamos ver agora quantos quadriláteros Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Quadriláteros Certo? Aí o que sobrou é pentágono E hexágono que são os vermelhos Ok? Vamos agora para a terceira questão Classifique os polígonos de acordo com o número de lado que eles apresentam Ou seja, ele está pedindo para a gente colocar os nomes dos polígonos Vamos ver quantos lados tem e colocar o nomezinho deles Temos aqui A Triângulo Três lados Então você vai escrever o nome triângulo Tentar fazer pequenininho Porque O espaçozinho aqui é pequenininho e eu estou com o mouse Muito bem B Vou contar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis é o hexágono Se vocês ainda não sabem os nomes do polígono Vão lá naquele quadrado Que tem na página 76 Certo? Que lá tem uns nomezinhos bem direitinho C Um Dois Três Quatro É um quadrilátero Muitos me perguntam assim Tia Quatro lados Eu não posso chamar de quadrado? Pode Pode chamar de quadrado Quando for um quadrado Que tem todos os lados iguais Certo? Aqui você pode perceber Que esse lado aqui Não é o mesmo tamanho desse lado aqui Certo? Então já sei que aqui É um quadrado É um quadrilátero É um quadrilátero de quatro lados Mas ele não é um quadrado Porque um quadrado Ele tem que ter todos os lados iguais Certo? Por isso que eu vou chamar isso daqui De quadrilátero Quadrilátero Tia, se ele tivesse todos os lados iguais Ele seria o nome quadrado Quadrilátero Pronto Pronto O próximo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Eu vou chamar de heptágono Com H E o E Um, dois, três, quatro, cinco Cinco Eu vou chamar de que? Pentágono E o F Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito Eu vou chamar de octógono Octógono Acho bonito esse nome Octógono Pronto A terceira questão Era para colocar O nome dos números de lados Muito bem Quarta questão Certo? É uma brincadeira Brincadeira Lá do material de apoio Da página 17 Vamos ver aqui Só mostrar para vocês Tá certo? Vocês vão fazer em casa Essa brincadeira Da página 17 Do material de apoio Você vai brincar em casa Tá certo? Com o papai Com a mamãe Com o irmão Com a prima Certo? Aqui tem dizendo Todas as instruções Que devem ser feitas Tá bom? E aí vocês se divertem em casa Tá certo? Isso aqui é mais prático Tá bom? É uma aula prática Que vocês vão fazer aí Vamos então Para a página 78 Que é o outro assunto Que eu falei para vocês Que nós vamos estudar Ângulos Agora nós vamos estudar Ângulos Certo? Página 78 Os espaços existentes Entre duas retas Que se cruzam É chamado de ângulo Quanto maior esse espaço Maior vai ser o ângulo Quando representamos Um quarto de volta Sobre um relógio Por exemplo Estamos representando Um ângulo reto O que é que ele quer dizer? Quando duas linhas Duas retas Elas se cruzam aqui Elas se tocam Bem aqui Certo? Ela forma um ângulo Aqui Esse ângulo Aqui Certo? Um outro modelo De duas retas Elas se cruzam Bem aqui E ela forma Esse ângulo Aqui Se eu fechar aqui Aqui é um outro ângulo E aqui é um outro ângulo Ou seja Eu tenho aqui dentro Três ângulos Certo? É isso que ele está querendo dizer Quando duas retas se cruzam Forma-se um ângulo Você pode construir Um medidor de ângulo reto De papel facilmente Você vai seguir Esses passos aqui O primeiro passo Você vai pegar uma folha de papel Qualquer no formato E faça uma dobra Você vai dobrar esta folha Dobra a folha novamente Ó E você vai ter Um ângulo Olha só O ângulo aqui Certo? Se quiserem fazer aí no papel Para vocês Obterem esse resultado Vocês vão observar Que forma um ângulo Portanto O canto formado Do ângulo reto Vem aqui Certo? Quando o polígono Possui todos os lados E ângulo Com a mesma medida Eles são chamados De polígonos regular Vamos lá Nós não estamos Em sala de aula Para fazer Essa primeira questão Mão na massa Tá certo? Mas você pode observar Aí na casa de vocês Onde vocês estiverem sentados Quais são os objetos Que formam o ângulo reto Se vocês estão assistindo Pela tela do computador Você pode ver Que a tela do computador Ó O meu computador Ele é quadrado É um retângulo Assim ó Certo? E como ele é um É um retângulo Ele tem quatro lados Certo? E cada cantinho dele Forma-se um ângulo Então ele tem quatro ângulos Aqui dentro Ó Certo? Eu posso observar Que ele tem quatro ângulos Tá bom? Então vocês podem observar Aí na casa de vocês Alguns objetos Que tem ângulos Certo? Forma-se um ângulo reto Porque o meu computador Ele é assim ó Deixa eu mostrar aqui Mais ou menos pra vocês Certo? Então ele forma ó Ângulo reto Ângulo reto Ângulo reto E ângulo reto Certo? O meu computador É um retângulo Então ele forma Quatro ângulos retos Certo? Que é esses ângulos Aqui da pontinha Ó Quando as retas Se cruzam Vamos agora Para a página 79 Temos aqui Um joguinho Que é a RA Que tem lá no cantinho Do livro de vocês Na página 79 Tá certo? O meu É o objeto digital Porque eu tô com o livro digital Figura semelhante Classifique as imagens Sem semelhantes Ou não semelhantes Vamos ver aqui Se eu entendi Deixa eu observar Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Só um momentinho Crianças Pronto Vamos lá Iniciar o joguinho Esse dá certo Tava travando Escolha um corredor Eu gosto da cor azul Vou escolher o da cor azul Tá bom? Tá bom? Eu acho que não vai dar dano certo Porque tá travando Não semelhante Não semelhante Não semelhante Porque não são iguais Não semelhante São semelhante? São São iguais Semelhantes Não são iguais Ó Mais largo Eu tô mais estreito São semelhantes Apesar de serem menores Eu vou colocar não semelhantes Tô achando um pouquinho diferente Mais gordinho Até mais fininho Esse aqui São semelhantes Só são menor Maior e outro menor Vamos ver um outro Não semelhantes Mais cheinha Outro mais maior Parabéns Aí ganhei Legal essa corridinha Se vocês tiveram oportunidades Façam aí na casa de vocês Tá certo? A R A Vamos lá na página 79 Dando continuidade Nós vamos estudar agora Ampliando e reduzindo figuras O nome já diz Ampliando Figura maior Reduzindo Figura menor Tá certo? Ampliar Ampliar é uma forma De aumentá-la E reduzir É uma forma De deixá-la menor As figuras Podem ser ampliadas E reduzidas Por meio de uma malha Quadriculada Tia, o que é uma malha Quadriculada? É uma malha Um desenho Que tem um monte De quadradinhos Para ampliar Ou reduzir Uma figura Primeiramente Devemos quadriculá-la Colocar ela Dentro do quadrado Depois disso Se quisermos Uma ampliação Da imagem Construímos Uma malha Quadriculada Com quadrinhos Maiores Não é que A figura Vai modificar A figura Não vai modificar Certo? O formato dela Ela só vai se tornar Maior Se eu desenhar Quadradinhos pequenos Ela vai ficar pequena Se eu desenhar Quadradinhos grandes Ela vai ficar grande Certo? Mas o formato dela É o mesmo A mesma coisa acontece Se eu quiser Reduzir Se eu quiser Reduzir Eu desenho Quadradinhos menores Tá certo? Para nós Entendermos melhor Ampliação E redução Vamos fazer A atividade Da página 80 Certo? Vamos agora Para a primeira Questão Monomassa Copie os desenhos A seguir As óculos Reproduza Reproduza os desenhos A seguir Nessa malha Ao lado Mantendo O mesmo Número De quadrinhos Certo? Então ele pede Só para a gente Desenhar Certo? Nessa malha Quadriculada Esse mesmo desenho Só que tem que ter O mesmo número De quadrinhos Ok? Então eu vou pegar aqui Colocar na cor azul Vamos fazer o desenho Vamos lá Eu vou contar Aqui Certo? Quantos quadrinhos Eu tenho aqui Metade, né? Um Dois Três Quatro Cinco Seis E outra metade Então eu vou começar Aqui Olha só Um Dois Três Quatro Cinco Seis Deu certinho Ok Estou tentando Para ir devagar Porque é tão ruim Fazer com o mouse Aqui Já errei Aqui Deixa eu pegar aqui Pronto Estou tentando Aqui Se dá certo Agora sim Olha só Mesmo número De quadrinhos Agora aqui Eu vou pegar Um Dois Três Um Dois Três Aqui É o astro Certo? Ok Aqui Estou um 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 Tá? E agora eu vou levantar Dois Três Aqui Pronto Ai Saiu um Pouquinho Mas vocês Estão fazendo Direitinho Certo Criança Estou só Ajeitando Aqui Olha só Certo? A mesma figura O mesmo Tanto de quadradinho Certo? Só que a figura Ficou Ampliada Ficou maior Tá certo? Por quê? Porque os quadradinhos Dessa malha aqui São maiores Do que esse aqui Tá certo? Vamos agora Para o item B Reproduzo o desenho A seguir Agora aqui É diferente Eu vou dar a malha Ao lado Dobrando o número De quadrinhos Então eu vou fazer O dobro Do número De quadrinhos Se aqui É um Dois Três Quatro Embaixo Vai ser Oito Certo? Vou tentar Fazer aqui Porque os quadradinhos Aqui É bem Pequenininho Viu? Tentar Coisar aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Certo? Aqui Deixa eu ver Quantos são Um Dois Três Então vai ser seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tenho que dobrar Ou seja Se for três Eu vou fazer seis É o dobro Aqui eu tenho um Então vai ser Dois desse E um Dois desse E um Dois Desse E um Aqui tem um E metade Então vai ser dois E duas metade Dois E duas metade Metade com metade Dá um Dois três Dois três Vamos ver aqui Vamos ver aqui em cima Tem um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois Então vai ser quatro Um Dois Três Quatro Vai ser Vem aqui Então deixa eu ver quantos tem aqui Um Dois Três Quatro Vai ser oito Aqui Um Dois Três Quatro Para cá Pronto Essa ampliação aqui Essa ampliação aqui Certo Ela é diferente da outra que nós fizemos na A Da A era a mesma quantidade de quadradinhos Essa daqui é uma ampliação Não é a mesma quantidade de quadradinhos É o dobro de quadrados Certo Que a gente fez em cada Em cada parte Embaixo Em cima Do lado Então é o dobro de quadrado Tá certo E essas foram as nossas atividades Da nossa aula de hoje Certo Não vamos fazer a segunda questão Que vocês não estão aqui em sala de aula Para comparar as duas figuras Tá bom Bem crianças Chegamos mais ao final da nossa aula Certo A nossa aula hoje nós demos a continuidade Né Em figuras planas Tá certo Estudamos polígnos O nome de alguns polígnos Certo Estudamos também ângulos Um pouquinho de ângulos Né De ampliação e redução Certo De figuras planas Ok E a tarefa de casa de vocês Fica na página 45 e 46 Da FA Realize as atividades Façam as correções Tá certo E na próxima aula Iremos dar continuidade A este capítulo Certo Porque falta A FA Certo Nós iremos Encerrar o capítulo De figuras planas Com a FA Tá bom Porque o livro De figuras planas A gente já encerrou Tá bom Sobre figuras planas Não foi o livro todo Encerramos o capítulo De figuras planas E na próxima aula Através da FA das atividades Nós iremos fazer o que? Uma pequena revisão De figuras planas Tá certo? Realizem as atividades Beijo Um abraço E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau